Deixa, 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 deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Eu já falei que tenho algo a dizer e disse Que falador passa mal e você me disse Que cada um vai colher o que plantou Porque raiz sem alma, como o Flip falou, é triste A minha busca é na batida perfeita Sei que nem tudo tá certo, mas com calma se ajeita por um Mundo melhor, eu mantenho minha fé Menos desigualdade, menos tiro no pé Andam dizendo que o bem vence o mal Por aqui vou torcendo pra chegar no final Quanto mais fé, mais religião Amor que mata, reza, reza ou mata em vão E contam coisas como se fossem corpos Eu realmente sou corpos, todas aquelas coisas Deixa pra lá, eu devo tá viajando Enquanto eu falo besteira, nego vai se matando Deixa, 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 deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Ok, vamos lá gente, tu quer a paz, eu quero também Mas o estado não tem direito de matar ninguém, aqui não tem Pena de morte, mas segue o pensamento O desejo de matar de um capitão nascimento Sem treinamento se mostra incompetente O cidadão por outro lado se diz impotente Mas a impotência não é uma escolha também De assumir a própria responsabilidade, hein? Cê bem mente, se é que tem algo em mente Porque a bala vai acabar ricocheteando na gente Grandes plantes, paparazzo demais O que vale é que você tem e não o que você faz Cenebritário é artista, artista que não faz arte Lava a mão como pilates achando que já fez sua parte Deixa pra lá, eu continuo viajando Enquanto eu falo besteira, nego vai, vai, então deixa Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar